E mesmo sem louvor, conto do que amei, confessarei que os céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo o joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo o ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo o joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo o ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Uma salva de palmas, muito especial. Agradecemos o coral Família GCM, que se despede agora do agente. Boa noite a todos, agradecemos a regente Ruth e a todos vocês, que além de trabalharem como guardas civis municipais, também disponibilizam esse templo para o coral. Muito obrigada. E para encerrar esta solenidade, ouviremos o vereador Rafael Militão, e, na sequência, pedimos à mesa principal, que venha até aqui o salão do plenário, para tirar uma foto com a guarda de honra da Guarda Civil Municipal. Com você, vereador. Boa noite, senhoras e senhores, mais uma vez. Então, queria fazer um negócio diferente hoje, para esses anjos azuis. Aliás, vocês não notaram, hoje eu estou homenageando, bonitinho, né? Minha esposa aqui, né? Cadê minha esposa ali, ó? Obrigado, amor, te amo. Por tentar homenagear, de alguma maneira, esses verdadeiros anjos da guarda terrestres. Então, eu queria pedir, nesse momento, e estender esse pedido, em forma de agradecimento a todos os anjos azuis, cinzas e de todas as cores, que todos os dias saem à luta, deixando família, como disse o secretário, deixando filho, para enfrentar com Deus, só Deus sabe o quê, não é verdade? Então, em forma de agradecimento, eu queria pedir que todos, de pé, aplaudissem a todos esses anjos. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Que, com certeza, eu tenho orgulho, mais uma vez, de morar em Sorocaba e dizer que eu me sinto seguro por morar aqui e reiterar a minha profunda admiração por essa corporação e dizer que ela tem o respeito do Legislativo e do Executivo aqui presente, bem como o apreço da população de Sorocaba. Eu fico feliz quando vejo o respeito e a confiança que as pessoas têm pela GCM. Portanto, eu quero encerrar dizendo, vocês, ao longo de 30 anos, estão construindo uma história que não pode ser apagada e não pode ser maculada. Entre tantas instituições no Brasil, a história da Guarda Municipal de Sorocaba tem tudo para ser uma das mais bonitas do nosso país. parabéns, a Guarda está sempre forte e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado e eu declaro encerrada essa sessão. Vão todos em paz, que Deus os abençoe e nos proteja. Obrigada. 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 Obrigada.